Bom, rapaziada, vocês não estão lendo errado, sim, na data de ontem, a 2K lançou a edição do Bad Bunny no W2K23, sendo que o Bad Bunny já estava jogável e o que eles lançaram exatamente, FG, simplesmente lançaram o Bad Bunny apenas com a skin do Backlash, onde ele lutou com o Damian Priest naquele combate, é, briga de rua, caralho, é aquele negócio, né, tipo assim, eu não acompanho muito outros jogos aí, pelo menos não estava acompanhando aí, depois eu fui parar pra olhar de novo, Miranha do Play 5, é, o Mortal Kombat, os outros jogos aí que foram lançados, principalmente nesse ano, 2023, que lançou o jogo pra dar e vender, e cara, que porra é essa 2K? Me explica, não, agora eu quero ver vocês explicarem, tá ligado? Quero ver vocês explicarem, pelo menos pro pessoal que paga, pessoal que gasta grana, vou deixar aqui, ó, a arte pra vocês dos preços do game, pelo menos as 3 primeiras, aí depois eu mostro pra vocês o preço da edição Bad Bunny, tá ligado? E aí a gente faz uma análise do W10K23, vocês estão vendo aí que o W10K23 e o seu padrão e seu estandarte de edição custa R$349,90, beleza? Já a Deluxe Edition, que se eu não me engano, veio algumas DLCs, eu nem lembro mais o que veio, quase R$500, R$499,50, R$500, R$500. E aí a Icon Edition, que vinha com o Batista vulgo Leviathan, com o John Cena vulgo Prototype, com o Randy Orton, com o Brock Lesnar na época do coisa, eu posso estar falando merda, se eu não me engano a Deluxer, é, eu não sei se era a Deluxer ou a Icon Edition que vinha com esses itens, mas tá bom, R$600,00, tá ligado? R$600,00, 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 R$600,00. Sai daqui, é de duro, velho, é de duro, R$700,00 o jogo, detalhe tá, a gente não tem informação nenhuma, até agora a gente tá em outubro de 23, fazendo um comparativo com 2022, a gente não tem pelo menos o trailer de quem vai ser a capa do 2K24, inclusive eu estou até com medo e vou desenhar nesse vídeo aqui, tá ligado? Por quê? Em 2022, na verdade em 21 pra 22 eu acho, porque eu comecei acho que fazer a análise do 2K22, acho que foi final do ano, mas a gente já tinha o trailer de gameplay, em agosto aliás, tinha lançado o trailer de gameplay, quer dizer, trailer de gameplay não, tinha lançado o trailer que mostrava o remistério, o capo do jogo assim, tava medonho, tava medonho, mas tinha, tá ligado? Tinha. E aí depois a gente teve o trailer de gameplay, a gente teve o gameplay vazado, vocês viram a análise que eu fiz aqui, tanto pra Xbox quanto pra PS4, aquela coisa do tipo e papapá, beleza, a gente teve uma puta mudança, ok, a gente teve uma mudança do 2K19 pro 2K22, beleza. E aí a gente chega de 2022 pra 2023 e a gente tem uma sequência de análises, a gente tem John Cena como capa, a gente tem o trailer de You Can't See Me, a gente tem as coisas, né? Tem análise de gameplay nem tanta, né? Teve algumas coisinhas ali que foram adicionadas, mas pouca merda, tá ligado? Pouca merda. A gente chega num jogo bugado, a gente chega com um jogo que no início, no início, eu lembro quando eu fiz a minha live, depois que eu zerei o showcase, quando eu fui jogar Community Creatures no sábado, no dia seguinte, jogar mesmo, tipo ali, testar e tal, pra ver se tava funcionando. É, travada, tá? Travada, com problemas de travamento, teve gente que falou que ia lançar pet pra corrigir, e teve um monte de coisa, e a gente, eles vendendo, pô, vai ter bastante coisa no jogo e não sei o que. Do 2K22 pro 2K23, nada, nada. Deve o showcase de John Cena, a gente já imaginava que ia ter, como toda capa do jogo, tem seu showcase, sua história, você aprende, você viu coisa, você vê coisa que você não viu, ou que você já viu, e você, sei lá, revive a história, tem aquela questão da nostalgia e tal, não sei o que, mas assim, cara, eu tô com medo desse 2K24, sério mesmo. E teve gente que falou assim, ah, mas tá com medo da empresa ser vendida pra EA, e como foi esse EA FC24 aí, que não sei o que. Cara, eu posso ser muito louco, como eu sou, eu posso estar falando merda, como eu falo as abobrinhas aí, quer acompanhar minha live, sabe, às 8 horas, para vocês? Mano, não teve nada, eu tive a oportunidade agora de, beleza, tô com PC agora, de jogar os outros jogos, a gente fez torninho em todos, fez análise em todos, eu trouxe gameplay, a gente deu uma olhada, olhou o menu, olhou um monte de coisa, mano, eu fiquei em choque quando a gente viu, quando eu fui olhar o menu do, acho que não me engano, 2008, 2009, mano, o que tinha de troféu, e a gente foi olhar o 2K24, a gente fez um comparativo do 2K, do SmackDown vs. Drop no 2023, velho. Aí eu te pergunto, pra que que você, não, pra que que você vai gastar, o que que você faz com 300 contos? Mais fácil, você que tá aí no chat, o que você faria, o que você faria se alguém chegasse a alguma pessoa da sua família, sei lá o que, e chegasse assim, que nem fosse comigo, e chegasse assim, Fabinho, você tem 350 reais pra você gastar, o que você vai fazer? Cara, eu como mão de vaca que sou, que às vezes eu considero mão de vaca, mas foda-se, eu iria guardar esse dinheiro, total, no máximo eu comer um lanche aqui, ali, mas assim, o lanche que eu compro aqui na esquina, é, sei lá, vai, bate 28 reais, que eu tenho, que eu moro aqui perto do shopping, então, mas assim, vai falar que eu sou burguês, mas eu como ali um Maczinho aqui, ou peço um Beirute aqui, 20, 30 conto no máximo, o resto ia guardar suave, isso que eu faria, tá ligado? E eu não tô só falando de WWE não, tá? Tem gente aí que curte jogar corrida assim como eu curto, tem gente que curte jogar futebol assim como eu curto, tem gente que joga um jogo de terror assim como eu curto, tem gente que, sei lá, é, enfim, joga jogo de RPG, MMORPG, enfim, a gente vai ter o 2K24, e é capaz da gente não ver mudança nenhuma, do 2K23, do 2K24, assim como a gente teve, do 2K22 pro 2K23, o 2K22, pós-pandemia até aqui, é o melhor jogo da WWE fácil, tá? Fácil, tem as suas injeções, que não sei o que, mas dá um cacete no 2K20 que essa porra fez, com descaso, mas assim, deu um cacete, vai, deu um cacete. Antes de eu jogar, antes de eu fazer essa maratona que eu fiz o ano passado, quando foi lançado o 2K23, eu fiz maratona aqui no canal, teve inscrito que falou assim, RPG, joga os jogos antigos que você vai se orgulhar. Eu falei, beleza, eu peguei o emulador aqui, né, e fui jogar, um por um. A gente fez torneio, ainda faltam alguns pra gente jogar, que são mais próximos, né, eu joguei do 2K16 pra trás, que a gente foi até o primeiro, SmackDown vs. Bro. E aí, faltam o quê? 2K17, o 18, o 19 eu joguei, mas não fiz torneio, então falta esse. Ó, 17, 18, 19 e o 20. Faltam esses quatro, tá? Até o pior jogo da franquia. Mas enfim, rapaziada, comenta aí essa parte dos... Se você tivesse 350 conto, o que você faria? E assim, esse vídeo aqui, eu não sei se vai chegar na 2K, eu não sei se vai chegar alguma empresa, porque, obviamente, a gente tem que entender nosso lugar, eu tenho um canal com apenas 2 mil e quase 2.500 inscritos, quase 2.500 inscritos, mas assim, é, velho, eu não sei onde que vai chegar esse vídeo, mas assim, compartilha pro máximo de pessoas, e não só a 2K, a Ubisoft, as outras empresas aí, que eu tô ligado com o povo, passa mal, eu já vi gameplay aqui de Assassin's Creed, o povo passando mal, eu já vi o povo da Sony passando mal, eu já vi a povo da Ubisoft, nossa senhora, cagando pedra! No 2K22 pro 2K23, a gente teve uma perca de hype gigantesca. Eu deixo os comentários aí pra vocês, é, conta aqui sua experiência de jogo que você quer muito jogar e não comprou porque tá o olho da cara, sendo, é, qualquer jogo, tá ligado? Qualquer jogo, não tem esse negócio de, ah, que não joga tal jogo, que não sei, ah, foda-se! Comenta aí, deixa a sua opinião, eu quero saber de vocês aí, com esse descaso que eu precisei fazer aqui, principalmente, que eu tenho inscritos que jogam, inscritos que falaram, FG, eu prefiro não comprar porque tá o olho da cara. Aí eu fui receber essa putaria aqui, aí eu falei pra você, eu não vou deixar de fazer esse vídeo pra dar uma resposta a essa putaria que tá acontecendo aí, beleza? Então é isso, rapaziada, deixa o like. Hoje à noite vai ter live no canal de futebol, o Bora Tabelar, a gente vai cobrir a finalíssima feminina, Palmeiras e Corinthians, eu vou deixar já o link na descrição porque eu já programei essa live, espero todos vocês lá. E aí amanhã a gente vai ter gameplay aqui de Resident Evil 4, a gente vai continuar nossas maratonas zerando autojogos aqui na FG Play, beleza?